Tudo bem, prazer, sou o Felipe Stelma, estou chegando na sua tela e pedindo licença para estar junto com você. Está começando o New Space, que é o programa New Space, é um programa onde vamos bater um papo com os músicos da região, artistas, pessoas que levam a arte para você que gosta de curtir uma balada, para você que curte uma festa, para você que não conhece, às vezes, o lado do músico, o lado das pessoas, do outro lado da festa, do entretenimento, se às vezes você conhece o DJ de algum lugar, então você vai conhecer o outro lado do DJ, o lado pessoal, do músico, do artista. Esse é o nosso programa New Space, é um programa que você também participa. Se você está nos acessando pelo Facebook, curta aí, compartilha e mande esse programa para todos os seus amigos. Se você está nos assistindo pelo YouTube, ative aí a notificação, assine o nosso canal e ative a notificação para receber todos os nossos programas e conteúdos exclusivos, que só rola na internet. Para você que está nos assistindo pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Está começando o New Space, hoje tem, estreando muito bem, né, Gemai Rafael. Eu estou aqui no Fisushi, está o telefone na tela para você pedir aquele sushi gostoso e acompanhar o nosso programa. Vamos lá, o programa só está começando. Gemai Rafael, aqui no nosso programa e o primeiro quer dizer que é uma honra que você está aqui, tá? Não é toda nossa, né? Vocês podem vir sempre lançando música aí no mercado para a galera ouvir e curtir. Música nova, vindo a você. Isso aí, a nossa música de trabalho agora. A gente vai lançar a partir de agora no finalzinho do ano, mas a gente vai trabalhar nela também durante o ano de 2018, né? Comecinho do ano. A gente vai colocar também o nosso clipe, né? Vídeos sociais lá, vão colocar, movimentar o nosso canal do... No YouTube, né? Qual o canal no YouTube lá para a galera já pesquisar depois do programa para acessar aí? Sim, está Gemai Rafael, Gemai com J. Gemai Rafael, só entrar no YouTube. Tem essa brincadeira, né, do Gemai com J, né, cara? Como que é isso? É, Gemai com J, Gemai com J. É, Gemai com J. Eu comecei escrevendo com G, porque eu não perguntei quando a gente começou a dupla. Eu fui pedir para fazer o primeiro cartazinho da gente, aí eu botei com G e ele só... Mas se fizer sucesso com G, deixa com G mesmo. Pô, se você não me perguntou, eu falei... Ah, tinha que falar, não falou nada, assim, faz o cartazinho. Eu coloquei, ele não me falou, também não perguntei, aí ficou com G o primeiro. Aí anunciou com G. Anunciou com G. E onde foi o primeiro show de vocês, assim? Foi lá na pizzaria, qual o nome, pizzaria, encontros? Choperia, pizzaria? É, choperia, choperia, encontros que tinha trazido. Choperia, encontros. Deslotou a casa, como que tá? Ah, deu... Primeiro show, o primeiro show é aquele show que... Só a família. Quinta-feira. Só a família. É, né? É, quinta-feira, de grátis, sem... E ninguém conhecia, ninguém sabia da dupla também. No início é meio complicado mesmo, né? Falta de apoio, a gente já sabe que existe, né? Isso aí, falta de apoio, início de carreira, andar junto sempre. É, verdade. Fazer a pergunta pra vocês, começando, vocês já estão quanto tempo juntos, já? Quanto tempo? O Jean guarda a data certinha aqui, cara. Não que seja menos importante pra mim, mas ele tem a data exata. Já tem uns dois anos e dez meses, mais ou menos. Dois anos e oito meses, mais ou menos. Ah, hum. Uma coisa assim. Vai ter comemoração? Tem que ter comemoração de três anos, né? Tem que ter. Tem que fazer. Galera aí, que tá vendo a gente aí. Fazer uma balada bacana. Agora, vamos ver, no final de ano. No final de ano a gente tá pra tentar lançar o clipe da música aí. Vamos ver se sai. Beleza. Vai curtir agora um pouquinho do som do Jean Maia Rafael. Vamos lá. Alguém me disse que você falou Que essa graça tem pena de mim Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim Ao telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Porque será que você não assume que eu sou o seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a boca que me apedreja Se deita em minha cama, depois me difama Diz que não me quer Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Já cansei de avisar Pro meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado O amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor não consigo Sei que é um perigo Eu posso me machucar Vai com calma coração Se cuida com essa paixão O amor é bonito e gostoso Mas é perigoso Se cuida coração O amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Se cuida coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Aí sim Não, eu quero saber um pouco Da história de vocês Como que falou assim Vamos tornar uma banda Vamos formar uma dupla sertaneja Vamos começar a trabalhar com banda Como que surgiu essa ideia? A questão de necessidade E de expansão Mesmo do trabalho Quando a gente colocou na cabeça Não, é trabalho Agora a gente é sócio Vamos trabalhar Aí você vai buscando Então o que a gente fazia Pra gente já não era o suficiente E é sempre assim Aí veio a ideia da Autoral De gravar A gente até Teve pouco tempo pra pesquisar Peguei uma letra Que eu já tinha ela pronta Apresentei umas três letras Que eu tenho Algumas letras em casa E aí o Jensen A gente ficou melhor com ela A gente achou que a dupla seria Bem, bem Mostraria bem O que a gente quer nessa música E aí a gente escolheu ela pra fazer Foi assim Foi assim que surgiu a ideia É Tem Quem é o mais turrão Que fala assim O que mais Eu acho Os dois tem disso, né Que acontece, né Vinde, cara Hum Ficou delicada a pergunta É Não, porque assim A gente se dá muito bem O que a gente escolhe fazer Então A sintonia, né É, é muito respeito Que a gente tem Tipo assim Eu respeito a história Que o Rafael tem Porque o Rafael é músico Há mais tempo que eu Eu entrei nessa barca aí Há pouco tempo Eu não posso falar Nem isso da dupla É Tipo assim Então O começo pra mim Foi diferente do começo do Rafael Eu respeito ele Mas também tento mostrar pra ele O que eu gosto de fazer É Pra dar casamentos Se eu gosto Se ele também comprar o que eu gosto A chance de dar certo é melhor Mas eu também me apresento Que ele gosta E eu tento encaixar É sempre assim A gente sempre Não resolve nada sozinho Às vezes Eu falo que eu sou muito mais Assim Eu sou Mais ansioso e otimista Que o Janjan É mais Mais correto Mais seguro Naquilo que ele faz Papel no chão Mas precisa Não pode ser os dois Eu penso que as coisas Que dão certo São assim Não, claro É como um casamento Pra você ter Um casamento Não precisa Um relacionamento Não deixa de ser Em falar em relacionamento Em falar em relacionamento Solteiro Casado Como que vocês estão Bom Eu tô noivo Tô noivo Gente Manda um beijo Dá pra sua noiva Daiane Meu amor Quanto tempo já Cara Tem quase 12 anos Então ela merece um troféu Merece, merece Merece Coitado E me apoia demais Ela merece um troféu E um banner escrito Obrigado Eu tô solteiro Tô na pista aí WhatsApp vai passar Na tela Precisa Tá solteiro Não, mas No show Já rolou De pegar fã Eu sei que ele Não tem como 12 anos Se tivesse Eu não ia falar também Olha aí Tá vendo Ela te acompanha No show Ela sempre Porque dá Então tá bom Mas já pegou fã Se fã Depende do que Já rolou assim Ah Eu gostei da sua voz Canta uma música Pra vir E se for cantar No ouvidinho Você canta Puxa qual Puxa um Eu acho que depende Do momento Depende do momento Se for um momento Mais safado Ali junto com a mulher Qual que você ia puxar No ouvidinho dela Peguei do pulo Eu acho Foca nessa Essa pergunta Se algum menino Depois escutar Essa música Vai achar Pô Agora eu sei De onde vai Saiu bem Se saiu bem Boa Boa Não gostei Então vocês Não vão ter Mais essa Vai cantando Uma música Aleatória Vai depender Muito Da criatividade De vocês Sabe o que eu pensei Aqui agora Que ele não cantou Porque com certeza Alguém estaria Vindo Ele cantou Essa música Para mim Mas para mim Foi diferente Não Vamos mais um pouquinho De Amar e Rafael Vai curtir aqui As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vinha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que Deus é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que Deus é seu E o fim nem precisa rimar Oh laia E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vinha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que Deus é seu Tudo que Deus é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Pra 2018 A dupla GMI e Rafael A partir de 2018 Vai utilizar muito O canal Virtual né O canal do YouTube A gente tá com várias coisas na cabeça É Lançar mais autorais Que é o nosso projeto Isso Trabalhar Isso aí Trabalhar bastante Essa parte autoral E 2018 É um projeto que a gente tem Na nossa cabeça De profissionalizar a coisa Tornar a coisa um pouco mais Profissional Uma coisa mais Bem elaborada Através dos vídeos Videoclipe Através de shows E assim Pra poder estar atendendo É 2018 a gente tá com esse projeto Gravação também De um EP no estúdio Sem fazer isso Com certeza Mais músicas autorais Virão Isso é muito legal O pessoal que quer seguir No Facebook O Facebook tá na tela aí Tá do GMI e Rafael Eu sou um cara Que falo muito sobre Eu vi uma imagem Na internet uma vez Mas que faz um grande Tem um grande significado Que é o seguinte Você seguir e apoiar O seu artista Às vezes local Ou da região Antes de estourar É mais importante Do que Muito Porque você tá apoiando O pessoal onde estourar E E quando o cara estoura Você já tava lá Desde sempre No início Eu acho que é muito importante Esse apoio É uma coisa chata Que acaba que Quando depois dá certo Você tem que aceitar E infelizmente Isso pra pessoa Que tem o seu aceito E o seu orgulho É muito complicado Porque você luta Você tem que colocar O seu orgulho lá embaixo E puxar uma humildade Que às vezes é afetada Por isso no início É muito difícil Mas o que você falou É corretíssimo Eu acho que o apoio Eu sou um cara que Trabalho Que eu tô fazendo Dez anos de rádio Agora Eu já entrevistei Um bocado de gente Que já tocou Eu entrevistei um DJ Pouco tempo atrás Que falou assim Rapaz A minha primeira vinheta Foi você que apoiou E o cara tá tocando no Rio Então tipo assim Eu fiquei muito feliz com isso A gente sabe que você Tá apoiando um trabalho E eu sei que daqui a pouco Vocês vão estar tocando no festejo Aí Pô da vida O projeto é esse Exatamente Mas o que eu vou falar Você perceber que tem pessoas Acreditando no seu projeto Além de você Com certeza é um incentivo Dá um ânimo a mais Né cara Você E já aconteceu Algum show Algum detalhe assim Que foi bem inusitado Olha Aconteceu uma coisa Que eu fiquei muito chateado Nunca tinha acontecido Isso Mas foi uma experiência Que eu fico muito preocupado Com o Jean Não era pra eu ter essa preocupação Porque hoje A gente tá assim Porque se a dúvida tá dando certo É porque tá igual Os dois tão juntos Então eu sempre fiquei muito preocupado Com ele Por esse lance De ele começar Bem depois de mim Eu já tive várias situações E como eu sou muito debochado Eu Não ligava Né E assim Uma vez a gente tava tocando Num lugar que Tinha pouca gente A gente nunca recebeu Uma crítica negativa Isso foi bom Só que eu fiquei chateado Porque essa pessoa Escreveu num papelzinho Num lugar que a gente tava tocando Colocou assim O repertório de vocês É muito ruim Ao mesmo tempo também Eu Pra você que colocou Esse pedido Só pra vocês saberem A gente não ligou Mas mentira A gente Eu fiquei chateado Você fica chateado Frustrado Porque a gente Faz tudo com muito carinho A gente não faz Pra atender as pessoas Pra atender E nem sempre a gente consegue Só que a pessoa também Tava nem aí pro show Ah Então ela ouviu por alto Então assim Ela só foi ali pra Não Hoje eu vou sacanear Então assim Já é complicado A pessoa que não apoia no início Agora assim As pessoas também tentam Te bandar Puxar pra trás Puxar pra trás É porque tem aquela coisa Tipo assim Se eu não quer agregar O trabalho do outro Eu acho que deixa pra lá Não atrapalha Não atrapalha Mas Mas tá bom Mas enfim Ainda falei obrigado Ainda falei obrigado Valeu Obrigado você Mas vamos falar de coisa boa Vamos falar de TechPixel A pergunta é a seguinte Aconteceu uma coisa assim Que você Meu Deus Eu nunca imaginei Por exemplo Eu também toco Vocês sabem Eu tava tocando Num show Tô fazendo uma música Tô tocando lá a música Na hora que eu entrei No refrão da música Tacaram uma calcinha Na minha cara Na hora do show Porque a parte do solo Tava limpo Tava uma calcinha Nesse tamanho Mais ou menos Eu olhei e falei Não Eu vou dar pro meu baixista Que meu baixista curte mais Você vai fazer uma bag Pra você Eu joguei pro meu baixista Meu baixista curte mais Calcinha Ah tá inusitado assim É Porque não É porque isso Deu uma dor de barriga Num show Isso tem me deixado muito puto Cara Então eu tinha que desabafar Com alguém É não Sem problema Mas assim Acho que de inusitado Isso aí Eu acho que nunca aconteceu não Teve uns convites Ah é Pra dupla Cartinha De chamar nós dois Pra fazer um show particular Só que Ah é Eu não sei se a gente Foi profissional bobo De falar que A gente só ia mesmo E tal Nessa função de De tocar Então a pessoa sumiu Então peraí Alguém pediu pra Toca uma pra mim Reservada Não Mas foi mulher Foi mulher Tá É o que eles estão dizendo Não sei É o que eles estão dizendo Pra vocês A gente nunca sabe o que se passa Na cabeça Tem muito tempo isso? Ah tem Tem bastante Tem bastante É qual o nome da sua esposa? Daiane Daiane Tá vendo? Daiane Acontece Mas eu já contei pra ela Ah mas isso acontece muito Ela acompanha o show Ela sabe cara Ela sabe Até eu acho que é uma das poucas mulheres Que apoia um marido músico Comprar um instrumento Acabei de comprar um violão Oxe Então pra finalizar Quem que vocês É Tiveram assim Uma influência muito grande? Eu tive duas grandes influências Tanto da parte musical Como da parte assim Familiar né Minha tia Sempre trabalhou com música Então desde pequeno Eu aprendi a amar música Mesmo não sendo músico Eu gostava muito de música E Influência musical mesmo Pra mim assim Como sertanejo Cantar Começar a cantar sertanejo Foi a partir da dupla Bruno e Marrone Foi ali que eu comecei Gostar de sertanejo Amar meu sertanejo Foi a partir dali O Rafael já tem outras referências Ele já foi Já tocou em grupo de pagode O que eu gosto O que eu gosto Birimbau Birimbau Já toquei Birimbau Rock Que eu gosto Também Você gosta de rock? Eu gosto muito de rock Eu gosto Eu sou Assim Eu gosto muito de música caipira Mas eu gosto de red hot Eu gosto de John May Parece 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 Olha a cara dele Você gosta de metálica? Metálica? Olha Dá pra ver Olhando pra ele Dá pra ver que ele gosta de metálica Eu gosto muito Até por isso que eu gostei Que eu gosto de fazer segunda voz Eu não abro Um monte de fazer segunda voz Por causa da música caipira E você no show toca guitarra, né? A gente faz A gente toca guitarra Toca violão Faz uma pergunta, já rolou de Entrar no solo E ele continuar no solo Porque guitarrista tem desses problemas, né? O guitarrista Tá lá no solo lá E o solo continua Ele empolga no solo Aí tem um solo na minha cabeça Você fica aquilo, né? Parece que tem outro Na mente dele Eu começo aí pra outro cano Eu falo Onde que ele tá indo? Não, aí você fica esperando Aí ele tá lá no solo Aí voltou já na parte da música Você fica esperando Aí você fala Que horas Que horas que eu vou entrar? Eu não sei Eu fico perdido Não, e você fica fazendo assim E o cara tá assim Tá gostando Vou continuar Já rolou? Muitas vezes Direto Mal de guitarrista, gente É mal de guitarrista E o outro mal é o seguinte Que eles conseguem fazer Vários solos da música De forma diferente Ele pretende todo mundo Será que é a mesma música? É pra me voar, sabe? O tipo horrível Tá na rua da música Todo mundo fala Que o baterista É o cara que faz mais barulho na banda A baterista é o chato Pra caramba É o chato Tá todo mundo Não, vamos fazer a nota aí Tá lá O cara tá Ô, ô Se Deus quiser Eu tô fazendo um estúdiozinho Lá em casa Pra gente poder ensinar Vai ser eletrônica Você põe seu fonte Você é murra Vai Vai ficar fechado lá Fica montagem Vai no mundo dele É, isso aí O baixista é o cara É o gente boa É É o cara que tá tranquilão lá É, né Né E é o cara que sempre é confundido com a guitarra É isso Quem não conhece Tá na tela Vai trabalhar legal aí Dá oportunidade pra eles Né E vai passar aí o contato pra show A nossa página O nosso e-mail E o Rafael que é a página no Facebook Curte lá Isso aí Acompanha a gente Até porque lá vai ter Toda a nossa, assim Toda a divulgação É, o que a gente vai tá jogando De algo novo vai tá lá Dia a dia, ensaio As coisas Mas no canal O canal a gente tá querendo trabalhar mesmo O show Os clipes Bem produzidos e tal Agora a página vai ser Ali Tem um livezinho A gente tá prometendo Aí já tem um tempo Já tem que fazer isso aí Essa livezinha Tem que cobrar, galera Tem que cobrar essa live Quando chegar 5 mil curtidos A gente vai fazer essa live Bom Obrigado Pela participação de vocês Está estreando o nosso programa New Space aqui Prazer E vocês aí vão ficar agora Com um pouquinho mais De amanhã, Rafael A gente vai finalizar o programa Com a música deles Bora lá Valeu Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem De me ligar Eu Pensei em só Tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Só dá pra saber se acontecer Eu aprendendo a minha cabeça Eu aprendi a tua vida Eu aprendi a minha cabeça Eu aprendi a minha cabeça É metano Eu aprendi a minha cabeça A gente se prendendo à toa, ou contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu souber a tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu souber a tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo